Boa tarde a todos. Nós iniciamos, nesse dia 12 dezembro, o trabalho da quarta reunião extraordinária da Comissão de Educação, Esporte, Turismo e Cultura. Nós vamos começar com os pareceres dos seguintes projetos. PL 149, de autoria do prefeito municipal, que institui a gratificação mensal aos agentes de contratação, comissão de contratação, agentes de contratação, é isso? Comissão de contratação, pregoeiros e equipe de apoio e da outras providências. O relator é o vereador Miri D'Agostinho. Boa tarde, senhor presidente. Na verdade, é pela aprovação, encaminhamento. Tem algum vereador que gostaria de... Então, com a palavra, o vereador Nicola Martins. Eu só gostaria de destacar que, na CCJ, a gente fez essa análise. A emenda 1, nós consideramos inconstitucional. A emenda 2, nós consideramos constitucional. E, no meio da tarde, entrou mais uma emenda nesse projeto, que é a emenda 3. Foi apresentada agora pelo vereador Toninho da Embralite. Apresentou uma emenda, mas que eu também não me considero apto, porque ele não fala qual é o artigo dessa emenda. Ele não fala em qual... Mas não fala qual é o artigo. Aplica-se ao poder legislativo no que couber as disposições da presente lei. As despesas decorrentes desse artigo correrão por conta da dotação. Se possível, não sei como é que... Não sei se o voto do vereador Miri é com as três emendas, ou se é só do projeto, mas o meu voto seria somente com a emenda 2, porque é a única emenda que dá para a gente compreender nesse momento. Só para o projeto, não analisei a emenda, não. A emenda 2 é a emenda do pasto do vereador Juarez. Mas, na verdade, estava na sala da presidência, o assessor do vereador, estava fazendo a tratativa dessa emenda. É por isso que eu sempre queria saber o Toninho agora, se realmente contempla... Adriana, por favor, eu te chamo ao Toninho. Eu acho que é bom fazer... Eu acho que eles vão tirar as emendas e vão mandar o projeto separado. Parece que é só... Comandar o subestímulo global. Então, a gente vai... Vamos deixar esse... Vamos deixar até ele chegar? E vai de volta. Então, o PS 150, barra 2023, autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da Lei 3528, de 30 de dezembro de 1997, alterada pela Lei 6296, de 9 de agosto de 2013, e a Lei 7523, de 19 de setembro de 2019, da Autos Providências. O relator é o Daniel Antunes. Boa tarde, presidente. PS 150. Trata ali sobre o Conselho Municipal de Turismo, que altera o número de membros, ou pela aprovação em caminho ao plenário. Vamos colocar em votação. Se for favor, as permanências. Então, por favor. Presidente, queria parabenizar o Executivo por esse projeto, porque ele cria... Normalmente, a gente tem os conselhos com dois grupos, os governamentais e os não governamentais. E esse projeto, ele coloca um novo hall dentro do Conselho, que é a sociedade civil organizada e o trade turístico. Então, ele cria três grupos num conceito de tríplice-hélice. Então, nós temos três grupos igualitários, não vai ser só aquele 50-50, vai ser 33,3% para cada grupo, trade turístico, sociedade civil organizada e governo. Então, muito interessante. Certo. Mais alguém quer colocar? Vamos fazer votação. Se for favor, as permanências como estão os contratos se manifestam. O parecer foi aprovado por unanimidade. Vereador, já que o Toninho está aqui, que ele é da outra comissão, na questão das emendas, que foi a primeira emenda, acho que ela veio do passo, da mesa. A primeira da mesa. A segunda, a emenda número dois, é do vereador Juarez, e a terceira emenda é do senhor, do vereador presidente, mas daí eles não têm... Ela não difam o artigo ali? Essa emenda, na realidade, ela vem substituindo a número um, que é da mesa diretora. Ah, essa substituição. Isso, foi um acerto feito entre o presidente, nós sentados ali, tudo ali... O presidente tinha me falado, fazemos, eu não sabia se ele... Isso, foi só alterando ali, a parte que toca ali, no final ali, quando a dotação passa a ser de responsabilidade da Câmara. Ela substitui a número um, tá, a emenda número um. Tá, então em plenário vai ser retirada a emenda um... Um e substituída... E também retirado o PL 123, que foi protocolado agora à tarde, pela mesa diretora. Não. Que trata sobre isso. É, sim, justamente vai ser incluso no próprio projeto. Então vai ser retirada a emenda um, retirado o PL 123, fica a emenda dois do vereador Juarez e a emenda três do senhor. Isso, Alex, só dá o projeto do executivo. Ok. Então tá, então vamos fazer, vamos votar junto com a emenda, que vai, a emenda vai, daí está discutida em plenário e... Tá. Vamos voltar à votação do centro do PL 149. Presidente, eu também queria me manifestar quanto à emenda dois. Sou contrário à emenda, sou contrário à emenda, até porque os membros que fazem parte dessa comissão mesmo, sendo cargos comissionados, eles estão numa atribuição que é maior já do que eles estão ali para prestar serviço. A nossa equipe do governo de contratos e licitações, hoje ela é exemplo para o estado de Santa Catarina, o quanto a gente já teve de economia, vão fazer quase dois anos que eles estão trabalhando em cursos e muito desses cursos até é com o custo do próprio servidor. Eu, então, acho que pela questão é justa e a atribuições deles não é para um profissional que não esteja qualificado, e são pessoas ali qualificadas. A senhora já foi secretária, tanto a Giovana sabe que nós temos bons profissionais ali dentro, continuam até hoje, já de vários governos, então, porque são pessoas que realmente merecem e eu não concordo de eles ficarem de fora, até porque eles têm um parecer 2018 do Tribunal de Contas dando pela legalidade. Preciso fazer a fala, então, vereador, presidente. Só para rebater a fala do nosso vereador, a gente não é contra o merecimento dos funcionários, mas na CCJ a gente fez essa emenda entendendo que o projeto é inconstitucional, só nesse aspecto. Quanto à legalidade, quanto ao mérito, eu não vou nem discutir. Então, só rebato nesse sentido. Se o vereador entende o merecimento, tudo bem, mas... É que aqui nós não vemos, a gente não questiona a constitucionalidade, a gente só questiona o mérito. Sim, sim. Mas faço defesa nesse sentido. Não, tudo certo. Existe, foi encaminhado para o vereador toda a defesa do projeto, então citou ali a questão de essa própria lei de 2016, depois teve uma adim também do próprio Ministério Público, o Executivo revogou a lei entendendo também nesse aspecto, então, por isso da emenda. Presidente, queria só, como presidente também da CCJ, destacar o seguinte, a CCJ deu esse projeto pela legalidade e constitucionalidade desde que seja acrescentada a emenda 2. O entendimento que ficou pacificado por unanimidade na CCJ é de que o projeto só se torna legal e constitucional com a emenda 2. Sem a emenda 2, ele é inconstitucional. Isso foi o relatório do vereador Juarez, aprovado pelos seis membros da CCJ que estavam presentes hoje, só o pastor Jair ausente. Então, nós vamos votar o parecer e essa, eu creio que essa discussão ela vai a plenário, porque não é nossa missão também aqui discutir a emenda, se é ou não. Em plenário, cada um faz a sua defesa e daí vai ser uma, talvez se tiver necessidade de ir para a sessão, essas coisas, para questionar, a gente faz. Vamos combinar assim, então? Então, nós vamos votar o parecer do vereador Mili, aí os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, vai com as duas emendas e aí vai ser discutido em plenário. Combinado? Então, o parecer foi aprovado. É, porque daí uma vai tirar com as três emendas. Tá, não, tudo certo. O P. 151, de autoridade do prefeito municipal que autoriza o município de Cristina a ceder gratuitamente à Associação dos Moradores do Bairro Sangão, materiais de construção para a manutenção da estrutura do telhado da sede da Associação e das outras providências. Vereadora Giovanna Zanetti. Parecer favorável, encaminhando para o plenário. Os favoráveis, então, pelo parecer da vereadora, permaneçam como estão os contrários se manifestem. Então, o parecer foi aprovado por unanimidade. O P. 152, de autoria do prefeito municipal que autoriza o chefe do poder executivo a promover a disponibilização de servidores e das outras providências. É a do vereador Juarez de Jesus. É a aprovação. Então, alguém quer colocar alguma coisa? Nós vamos botar em votação. Os favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer foi aprovado por unanimidade. O P. 153, P. E. de autoria do prefeito municipal que autoriza o município de Criciúma a adentrar sobre o imóvel pertencente à diocese de Criciúma para a implantação de um equipamento público no bairro São Marcos. Presidente, eu dou pela aprovação a esse projeto. Alguém quer se manifestar? Então, os favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer foi aprovado por unanimidade. O P. 155, de autoria do prefeito municipal que dispõe sobre a criação da equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Vereador Nicola Martins. Presidente, esse projeto bastante interessante da criação dessa equipe multidisciplinar que vai ter neuropediatra, psicólogo, pedagogo com especialização em psicopedagogia ou neuropsicopedagogia, fonoaudiólogo e terapeuta, ocupacional ou fisioterapeuta. E bastante pertinente o projeto, principalmente quando envolve alunos autistas, alunos com deficiência e vai fazer bastante diferença, principalmente para os três vereadores que já atuaram na Secretaria de Educação. E eu sei que é uma demanda muito antiga. É uma demanda antiga da Secretaria criar essa equipe multidisciplinar. Dou pela aprovação, então, presidente. Gostaria, alguém gostaria de se manifestar? Então, os favorais permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer foi aprovado por unanimidade. O P.E. 156, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Criciúma a ceder gratuitamente à Associação Esportiva Criadores de Curió de Criciúma, serviços materiais para pavimentação asfáltica e da outras providências. Zé Almir e D'Agostinho. Sra. Presidente, esse projeto é com devida abertura do Antônio Scott. Isso, ele explicou antes. Então, é pela aprovação. Os favorados permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer foi aprovado por unanimidade. O P.E. 158, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o poder executivo a efetivar a aquisição de imóvel para a implementação do condomínio empresarial e das providências. Vereador Daniel. Presidente, é aquele que, ontem o prefeito veio explicar ali nos pavilhões da C.C.C. Estou pela aprovação em caminho ao plenário. Então, os favorados permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, o parecer do vereador Daniel foi aprovado por unanimidade. O P.E. 159, de autoria do prefeito municipal, que institui e autoriza o lançamento e a cobrança de contribuição de melhorias decorrente de obras públicas de pavimentação asfáltica na Avenida Antônio Scott e da Outras Providências. Vereadora Giovanna. E aí, ele tem o substitutivo global que veio. Isso. Ontem, esse projeto foi apresentado diretamente pela equipe do governo. Acho que todos, entendem a importância desse projeto para que não haja, como diz o prefeito, vai abrir um precedente se não for cobrado. Enfim, então, também dou pela aprovação do projeto. E ele é específico só para aquela rua, não é? Então, É só depois. Então, os favorados permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, o parecer da vereadora foi aprovado por unanimidade. O PS 160 de Autoria do Prefeito Municipal que incorpora a produtividade percebida pelos fiscais de tributo da Receita Municipal e pelos fiscais gerais de nível médio e da Outras Providências. Vereador Jorês. O parecer é pela aprovação. Mais algum, tem algum vereador que quer fazer alguma colocação? Então, vamos fazer a votação. Os favorados permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O parecer foi aprovado por unanimidade. O PLCPE 45 de Autoria do Prefeito Municipal que autoriza a concessão de incentivos econômicos e benefícios fiscais às empresas ou entidades que se estabeleçam no município ou nele ampliam seus negócios e dão outras providências. Vereador Márcio. Presidente, esse incentivo fiscal ali é da Trentino, da concessionária, de incentivos... Não, esse aqui é o 45, incentivos fiscais a empresas que estão aqui ou que querem ampliar esses negócios. Está, perfeito, perfeito. Justamente, mas ele vem ali, é mais uma ferramenta que o município está criando também para trazer o incentivo também para dentro do nosso município, pela aprovação em caminho ao plenário. Algum vereador quer colocar o... Então, vamos fazer a votação. Os fervorados permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, o parecer foi aprovado por unanimidade. Tem o PLCPE 46 de autoria do prefeito municipal que autoriza o município de Criciúma a conceder benefícios fiscais à empresa Trentino, comercial de veículos limitados e da outras providências. Vereador Níclo, por favor. Presidente, nobres colegas, assim como o PLC 45 que a gente acabou de aprovar, já foi aprovado, a empresa que tem interesse de receber benefícios fiscais, ela vai ter que apresentar um plano de negócios para a prefeitura com o propósito do empreendimento, com o estudo de viabilidade econômico-financeira, cronograma de implantação, dentre várias outras situações. Esse é um projeto que aprovado pelo CMDE vem para cá para a gente ratificar esse benefício fiscal. E assim como a gente já destacou na CCJ e o vereador Caminhos já destacou ontem também, isso é a prova de que existe legalidade para benefício fiscal ao Cristiano Esporte Clube. Se a gente apresenta para esse tipo de empreendimento, existe também possibilidade, talvez hoje não possa legalmente, mas a gente pode elaborar uma legislação nesse sentido. Assim como o Porto Alegre já elaborou a sua legislação, a Arena do Grêmio Ibeira Rio não paga o IPTU. Santos tem essa legislação e Vila Belmiro não paga o IPTU. Existem vários municípios que têm essa legislação em vigor e que nós podemos trazer isso também para a nossa cidade, mas é um projeto de iniciativa de executivo e que tem que vir do Poder Executivo e toda pressão e todo pedido é bem-vindo porque nós precisamos trazer isso. mas em relação a Trentino em si, o projeto também está tudo ok, aprovado pelo CMDE, eu também sigo pela aprovação. Só uma emenda, vocês viram que o Clube dos Negros também pediram, quando eu era presidente, eles vieram conversar comigo, fomos conversar com o prefeito para o Cristium Esporte Clube não pagar IPTU. A legação do prefeito, sou completamente a favor, mas eu não posso abrir precedente. Na época, o Próspera estava em atividade, ele disse, aí o Próspera vai impedir e outras instituições vão pedir, assim como os negros vieram pedir, foram pedir e foi negado. Aí vão dizer, eu acho que tem que ajudar o Cristium de alguma maneira com incentivos fiscais, talvez pela 45, mas eu não sei se é nível de IPTU. O Próspera não se aplica porque o Mário Balsini é do município. Ah, então já não paga. Mas ele falou, então. Mas aí, por exemplo, o clube dos negros que ontem foram pedir para o prefeito. Então, eu acho que é uma discussão válida, mas que nós temos que achar um caminho para ajudar o Cristium Esporte Clube legalmente, que não abra uma porteira para qualquer entidade vir e se achar no direito de ter o incentivo. Mas eu concordo que o ano que vem é um caminho que nós temos que percorrer e estudar. Vamos voltar, então, o parecer, só voraz permaneça, como estão os contrários, se manifestem. O parecer foi aprovado por unanimidade. E nós temos o PL 121 de autoridade. Não. É porque aqui tem a do prefeito, mas não é, né? Boca de Lobo Inteligente, nas vias PUC, no município de Cristium, vereador Emílio D'Agostinho. Esse projeto, estava falando do vereador Juarez, é um projeto de muita importância para a nossa cidade, essas enxurradas que estão dando aí, se tivesse tudo instalado, com certeza, iria amenizar. Então, eu volto pela aprovação. Vamos colocar, então, o vereador Calcélio. Então, só para esclarecer, já é lei no nosso município desde 2021. O que ocorre é que o município entrou com a DIN, e aí, toda essa tramitação, e aí já era lei, e o pessoal do CIDUSCOM não tinha conhecimento. Eles nos chamaram para uma reunião, e existem várias obras em andamento, e sem autorização do município. Eles precisam regularizar toda a situação conforme a lei prevê. E aí, ficou uma situação difícil, realmente, para os empresários, e fizeram esse pedido para que a gente pudesse prorrogar a lei, e a gente procurou, de uma certa forma, atendê-los para que a gente possa não perder o projeto, mas também não prejudicar os empresários que acabam sofrendo aí. Então, a gente apresentou nesse formato, dando um prazo de 365 dias para que eles possam se adequar. Então, nós vamos voltar em votação, eu acho bem inteligente também, se favorar se permaneça como estão, os contrários se manifestem. Então, o parecer foi aprovado por unanimidade. essa é a nossa última reunião, então, amém, hoje é o nosso último dia de trabalho. Eu quero agradecer a parceria de todos os vereadores este ano, provavelmente o ano que vem, não sei se todos vão mudar na presidência, mas eu coloco carga à disposição no ano que vem, se tiver algum vereador que queira ser presidente no ano que vem. Acho que essa rotatividade na presidência, ela é salutária, ela é saudável. Então, mais uma vez, obrigada, e à noite, nós ainda vamos ter um momento junto, mas enquanto comissão, que nós tenhamos, então, um Feliz Natal e um Santo Ano Novo, ao contrário, também vale. Agradecer a minha vice-presidente, Nelson.